... tradicional de restaurante, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o Indorão Prezão e para o nosso associado aqui no centro. Aqui é a passagem para o Brasil, eu sou da Média, meus convidados, meus respeitos, o nosso objetivo é facilitar o governo da vida de vocês, e faça por aí uma boa gestão, como os outros, eles me acompanham, muito obrigado a todos os carinhos para a coordenação. Obrigado.